Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou mostrar como fazer o ponto Waffle. Esse ponto é múltiplo de três e é composto por uma sequência de quatro carreiras, sendo as carreiras ímpares o lado direito e as carreiras pares o lado avesso. Eu já fiz aqui uma amostra pra poder mostrar o resultado do ponto pra vocês, e agora eu vou iniciar fazendo a sequência das quatro carreiras pra vocês conseguirem pegar o passo a passo. A primeira carreira desse ponto, a gente tece uma sequência de dois pontos em meia, e um ponto em tricô. Dois meias e um tricô. E a gente segue até finalizar a carreira, fazendo dois meias e um tricô. Depois de finalizar a primeira carreira do ponto, a gente vira o trabalho pro outro lado, que é o lado avesso, e a gente vai começar a segunda carreira. A segunda carreira, a gente tece uma sequência de um meia e dois tricôs. Um meia e dois tricôs. Então, a gente vai tecer aqui na segunda carreira, ponto meia sobre o ponto meia da carreira anterior e ponto tricô sobre os pontos em tricô da carreira anterior. Um ponto meia sobre o ponto meia da carreira anterior, e um ponto tricô para cada ponto tricô da carreira anterior. Então, a gente segue nessa sequência de um meia e dois tricôs até finalizar a carreira. Depois de finalizar a segunda carreira do ponto pelo lado avesso, fazendo um meia e dois tricôs, eu vou virar a minha amostra pro lado direito novamente. E a terceira carreira, eu vou tecer na mesma sequência de pontos da primeira carreira. Então, eu faço aqui dois pontos em ponto meia e um ponto em tricô. Dois pontos em ponto meia e um ponto em tricô. E eu sigo até o final da carreira, fazendo dois meias e um tricô. Dois meias e um tricô. Depois de finalizar a terceira carreira do ponto pelo lado direito da amostra, tecendo dois meias e um tricô, eu vou virar a minha amostra pro outro lado, que é o lado avesso, e vou tecer a quarta e última carreira que acompanha a sequência desse ponto. Tecendo todos os pontos do início até o final em ponto meia. Então, essa quarta carreira do ponto é trabalhada toda em ponto meia. Finalizei pelo lado avesso da amostra a quarta e última carreira que acompanha a sequência do ponto wafel. E agora, eu vou virar a minha amostra pro lado direito. E pra vocês continuarem tecendo o trabalho de vocês, é só seguir repetindo na sequência da primeira até a quarta carreira, até o comprimento que vocês desejarem tecer a peça de vocês. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse ponto aqui no canal. Se vocês quiserem conhecer os outros pontos que eu já ensinei aqui no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha na playlist de vídeos de pontos que eu tô deixando aqui no box de informações, e também aqui no cantinho da tela. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês, e até a próxima aula. Tchauzinho!